A Prefeitura Municipal de Florianópolis receberá os envelopes com a documentação dos interessados até às 10 horas da manhã do próximo dia 10. A licitação por concorrência irá considerar as melhores ofertas financeiras, sendo que o valor mínimo é de R$ 800,00 o metro quadrado. A concessão de uso dos espaços será de 15 anos, podendo ser renovada. A documentação necessária pode ser acessada no edital disponível no site editais.sc.gov.br barra prefeituras.